Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayet do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de matemática básica. Na videoaula de hoje a gente vai resolver uma conta de divisão, mas antes não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube e de deixar um like neste vídeo caso você goste do nosso conteúdo. Olha só o que diz essa questão. Quanto é 33 dividido por 4? Para a gente resolver essa continha a gente vai pegar o número 33, que é o número que a gente quer dividir e colocar ele ao lado do símbolo da chave. Dentro do símbolo da chave a gente vai colocar o número 4 que é o nosso divisor. É sempre importante que quando você estiver fazendo uma conta de divisão você conheça a tabuada do seu divisor, que é esse número que fica dentro da chave aqui. O 33 é o nosso dividendo, que seria o número que a gente quer dividir, enquanto o divisor é o número de partes iguais com que a gente quer dividir o nosso dividendo. Como eu disse anteriormente, você precisa conhecer a tabuada do seu divisor. Então eu vou colocar aqui ao lado a tabuada do 4 para que a gente possa fazer a consulta nessa tabuada sempre que a gente for fazer as contas de multiplicação dentro dessa continha de dividir. Então lembre-se, independente de quem for o seu divisor, é importante que você saiba a tabuada dele pelo menos até o 10. Aqui a gente vai fazer até o 4 multiplicado por 10. Então vamos lá. Vamos começar aqui por 4 multiplicado por 1. Vamos colocar 4 vezes 1 é igual a 4. 4 vezes 2 é igual a 8. Vezes 3 é 12. Vezes 4 é 16. 4 vezes 5 é igual a 20. 4 vezes 6 é igual a 24. 4 vezes 7 é igual a 28. 4 vezes 8 é igual a 32. 4 vezes 9 é 36. E 4 vezes 10 é igual a 40. Então está aqui toda a tabuada do 4. O que você vai fazer é pegar o 4 e multiplicar ele por algum valor aqui embaixo que dê 33. Ou que se não for possível que dê 33, que seja o valor mais próximo de 33, dando um resultado que tem que ser menor do que 33. A gente tem aqui 4 vezes 8 que é igual a 32. É o mais próximo de 33 e ainda um valor que é menor que é menor do que 33, que dá 32. Então você vai pegar 4 vezes 8. O 8 você coloca aqui embaixo do símbolo da chave e ele vai multiplicar por 4. O resultado 32 você vai colocar abaixo do 33 para a gente fazer uma conta de subtração, que é uma continha de menos. 3 menos 2 é igual a 1. 3 menos 3 é igual a 0. Esse 0 é um 0 à esquerda, a gente pode ignorar ele porque ele não tem sentido. Então ou você deixa o 0 aí ou ignora ele, vai dar na mesma. Ele não vai alterar em nada. 0, 1 e 1 é a mesma coisa. 1 dá para dividir por 4? Não, porque 1 é menor do que 4. Neste caso você tem que adicionar um 0 ao lado do número 1 transformando ele no número 10. E é sempre um 0 que você adiciona. Para compensar a adição deste 0, você coloca uma vírgula aqui no seu quociente. Essa vírgula compensa a adição deste 0. E aí você continua a sua conta normalmente. Você vai pegar o 4, multiplicar por algum valor que dê 10. Ou que se não dê para dar 10, que chegue mais próximo possível de 10, dando um resultado menor que 10. 4 vezes 2 é 8. É o mais próximo que eu tenho de 10, só que dando um valor menor. O 4 vezes 3 também está próximo de 10. Tem a mesma proximidade do que 4 vezes 2. No entanto, 12 é maior que 10, então você não pode utilizar ele. Então você vai colocar o número 2 aqui embaixo para multiplicar por 4. O resultado que vai dar 8, você vai colocar embaixo do 10 para subtrair. 10 menos 8 vai ser igual a 2. O 2 é menor do que o 4, não daria para dividir. Nesse caso, você tem que fazer a mesma coisa que eu fiz aqui em cima. Adicionar um 0. Esse 0 que é adicionado, ele também é compensado por aquela vírgula que a gente já tinha colocado lá em cima. Então você vai continuar a conta normalmente, porque a vírgula já compensou a adição deste 0 aqui também. 4 multiplicado por quanto vai dar 20 ou chega mais próximo possível de 20? 4 vezes 5 é exatamente igual a 20. Então aqui a gente vai fazer a nossa última subtração, que será 20 menos 20. O resto da nossa continha aqui vai ser igual a zero. Isso significa que a gente tem uma continha de divisão que é exata. E o resultado da nossa conta de dividir é esse valor que fica aqui embaixo do símbolo da chave, o 8,25. Bom pessoal, antes de acabar esse vídeo, eu queria que vocês fizessem essa tarefa aqui. Quanto é 74 dividido por 8? Se você conseguir chegar na resposta, coloque nos comentários desse vídeo aqui. E o próximo vídeo de divisão do canal vai ser eu resolvendo essa continha. 74 dividido por 8. Então se você tiver algum problema na resolução dessa conta, fica de olho aqui no canal do Estudamais, que o próximo vídeo de dividir que a gente vai estar lançando vai ser justamente a resolução dessa questão. Tá bom? Forte abraço pessoal, a gente vai se encontrar numa próxima aula resolvendo outras questões de matemática básica. Tchau, tchau.